Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Então, nós marchamos com três grandes objetivos e na nossa avaliação eles ajudaram a cumprir. Primeiro é dialogar com a sociedade dizendo que nós acreditamos na inocência de Lula. Além de não ter provas, nós acreditamos nessa inocência que Lula de fato não está envolvido nesse processo, nesse fato que está sendo julgado. Para isso, nós marchamos para dizer para a sociedade e também às instituições de que Lula precisa ser feita justiça à pessoa de Luiz Inácio Lula de Silva. Para isso, é injusto ele estar preso. E aí, marchamos pela liberdade de Lula. Lula livre. Lula inocente. E o terceiro grande objetivo é Lula tem direito a ser candidato a presidente da República do Brasil. E, na nossa avaliação, a marcha contribuiu para que Lula, não podendo estar pessoalmente registrando a sua candidatura, o povo levou até o TSE o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. A marcha, ela tinha também por esse objetivo de dizer Lula não é mais candidato do PT, ele é o candidato do povo brasileiro. Ele não é mais somente de partido, ele é de fato da classe trabalhadora para além da sua sigla partidária. E, por fim, marchamos também para pautar a justiça social no campo, porque essa marcha foi puxada, protagonizada e preenchida em todas as suas três colunas pelo MST. E aí, também fizemos a denúncia de todos os casos de criminalização contra lideranças, contra os movimentos sociais do campo e a criminalização diretamente injusta com a pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós percebemos assim durante a marcha, marchamos desde Luteã e Brasília, foram cinco dias muito fortes assim de convivência e que todas as medidas tomadas por esse governo golpista, todos os projetos de lei, além da retirada dos direitos da população, e principalmente da classe trabalhadora, é a venda do nosso patrimônio histórico brasileiro para as multinacionais, para o capital financeiro internacional. Então, nós sentimos e percebemos que o povo está rechaçando esse tipo de governança, né? E é o resultado do golpe, né? O golpe não foi somente a retirada de Dilma, mas foi principal, iniciou por aí, porque o governo democrático popular não permitia com que esses pactos com o capital financeiro internacional, com a venda do nosso patrimônio, com as nossas estatais, ele pudesse ocorrer. E para isso, para eles retomarem essa ofensiva, para eles reocuparem esse espaço de governança, o golpe para eles foi necessário. E eles deram o golpe e fizeram tudo o que fizeram até aqui. Então, a necessidade de uma reforma política estruturante, ela é necessária. Então, esperamos que Lula sendo eleito, né? O candidato à presidência que for eleito nas próximas eleições tenha a coragem de revocar todas essas medidas, chame uma Assembleia Nacional Constituinte e possamos reverter todo esse quadro histórico que permitiu com que a classe trabalhadora fosse perdendo todos esses direitos. É claro que haverá, sim, o reacenso das lutas de massa, o reacenso das lutas sociais para a gente reafirmar e reconquistar os nossos direitos.